Corsa do Luciano e da Maira, Campo Magro, Paraná Wesley Santos Meu piro preto eu coloco No pique do preto eu te boto Meu piro preto eu coloco No pique do preto eu te boto Meu piro preto eu coloco Meu beijo preto eu te mostro A pegada do preto eu coloco No pique do preto eu te boto Meu piro preto eu coloco A morena ruivia, loirinha, gordinha, magria, baixinha e grandona Nenhuma nega uma foda do preto Porque sabe que se apaixona Não é que o sol do preto ela cama Uma noite do preto ela cama No ouvido do preto ela chama Me fazendo convite pra deitar na cama Meu piro preto eu te boto Meu piro preto eu coloco Corsa do Luciano e da Maira Menos treinado bicho solto Pra esviter eu sou perigo Pra espirar eu valho ouro Veio os cria passando na pista O olho não pisca mais a deca assim Trajado de MCT E a Glock de Samba lindo O Zebrante é de Bobbi mas a mente é o perigo Medalejada pitada Na preta que é de Israel Não é sócio da Taurus mas na rua O impone é sem bel Então não chora pebel Pega o pique vem comigo O rolê de carro o bicho hoje vai ser garantido Tem você e sua amiga hoje vai rolar com o doço Vem no pique dos cria jogando a xerega pra vagabundo Vem no pique dos cria jogando a xerega pra vagabundo Vem no pique dos cria jogando a xerega pra vagabundo Vem no pique dos cria jogando a xerega pra vagabundo É sempre assim nós dois Impossível falar que me ama Tu só reclama eu acho que o nosso lance acabou Garota, eu sei que isso é drama Tu sempre, toda vez querendo conversar comigo Cê já sabe do meu coração batido Essa indecisão só vai te machucar Não adianta querer voltar O que resta agora é o pentear Cê tá gostoso e fazendo a cara de malvada É nossa última vez, tu não mete e não joga na cara Tu sempre faz isso sabendo que a cara é pra cá A cara é pra cá, é realmente rala Cê tá gostoso e fazendo a cara de malvada Toma, 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 toma Wesley Santos Toma, 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 toma Toma, na xireca, na xireca vai tomar Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma, na xireca, na xireca vai tomar Doma que toma toma... Doma- Preparedes Toma cá, toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma cá Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma na xeréca, na xeréca vai tomar E sabe que eu sou o trem bala, sou pitbull de raza No meu porte é uma blocada, no pentão que tá rajada Sou terror dos alemões e as bandidas chamam de faixa Ai caíca, como tem safada, ai caíca, como tem safada Tu não pode ver o GB Tô fumando, nada brava, ela joga na minha cara Sabe que eu sou o trem bala, sou pitbull de raza No meu porte é uma blocada, no pentão que tá rajada Sou terror dos alemões e as bandidas chamam de faixa Ai caíca, como tem safada Tu não pode ver o GB, que já quer uma cachorrada Tu não pode ver o Djalminha, que já quer uma cachorrada Tu não pode ver o Galvão, que já quer uma cachorrada Ai caíca, como tem safada Ai caíca, como tem safada Vem, 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 chama, chama, chama Vem, vem, chama, chama, chama Corsa do Luciano e da Mayra Campo Magro, Paraná Vem, 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 chama ela que ela vem Vem, vem, chama, chama, chama Vem, 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 chama ela que ela vem Vem, vem, chama, chama, chama Vem, vem, chama ela que ela vem Ora só menina, tu vai passar mal Esse é o Didi sói, vem o Didi sói O Wesley Santos Bota, bota nas bebezinha Vai soca nas bebezinha Caduca nas bebezinha Vai soca nas bebezinha Caduca nas bebezinha Vai soca nas bebezinha Bota, bota nas bebezinha Corsa é do Luciano e da Mayra Vai soca nas bebezinha Bota, bota nas bebezinha Desce, sobe, senta na pica No baile do Elipa Desce, sobe, senta na pica No baile do Elipa Coi se vir aqui no Baile O monte vem assim Caradão involved pra ataca o piru aí Vou te pegar a voz gato pra você, tá bom? Explodinho meu cozinho Vou te pegar a voz gato pra você, tá bom? Explodinho tem negócio todinho Vou te pegar a voz gato pra vocês, tá bom? Explodinho dele BJ... Wesley Santos O TJ aqui vai dar, BT nota JUS, para de pose, para de pose, comenta que nois é o calibre da 12, então para de pose, para de pose, comenta que nois é o calibre da 12, então para de pose, comenta que nois é o calibre da 12, então para de pose, comenta que nois é o calibre da 12, então para de pose, comenta que nois é o calibre da 12, então para de pose, comenta que nois é o calibre da 12, então para de pose, comenta que nois é o calibre da 12, então para de pose, comenta que nois é o calibre da 12, então para de pose, comenta que nois é o calibre da 12, então para de pose, comenta que nois é o calibre da 12, então para de pose, comenta que nois é o calibre da 12, então para de pose, comenta que nois é o calibre da 12, então Corça do Luciano e da Maira, Campo Magro, Paraná. Corça do Luciano e da Maira, Campo Magro, Paraná. Corça do Luciano e da Maira, Campo Magro, Paraná. Corça do Luciano e da Maira. Corça do Luciano e da Maira, Campo Magro, Paraná. Corça do Luciano e da Maira, Campo Magro, Paraná. DJ Caio, Mec, Mec, Leveu DJ, Wesley Santos Diga, baula, já tão as duas balas na na boca Oh pipi, bebita, solta Se solta na pica louca 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 E se eu te dar o que tu quiser, cê tá matado Rolando, solta, 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 na brinca luta E se eu te dar o que tu quiser, cê tá matado Eu tava quieto em casa Deu sete horas no ponteiro, não mando em subir No alto da favela, eu tu e elas vêm até mim Córcia do Luciano e da Mayra Só pitbull de raça, os fachados é presente A tropa maior pra frente, e pra nós dá vantagem Então vamos avante, luta também faz parte Vivido bem do ponte, sucessado, sacanagem A tropa cheia de ouro, só menor, marolento Trajado de lacoste com a camisa do Flamengo Cabelo disfarçado, reflexo tá na linha Cheiroso, bonitinho do lado, cheio de novinha Tira o celular do bolso, põe pro alto e liga o flash Tudo que o DJ manda, o pane todo obedece Agora sobe, desce Sobe, desce Sobe, agora desce Com o telefone ligado no flash Sobe e desce, sobe e desce 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 Desce, sobe e desce, sobe e desce, desce e sobe, sobe Leva lá pra mim, vai de lá que vem Tô toda vez que você vem em mim Acendei o movimento, montei Cavalgando de quatro, vou matar, não arraso De lá que só botar essa cara de safado Que tá querendo um vale, então eu vou tirar Leva lá pra mim, não havia, então em vida Leva lá pra mim, vai de lá que vem Leva lá pra mim, vai de lá que vem Bate o noroide complexo que eu tava gravando Corsa do Luciano e da Mayra, Campo Magro, Paraná Bate o noroide complexo que eu tava gravando vídeo Calma bebê, tá no Melhores Amigo Calma bebê, tá no Melhores Amigo Bate o noroide complexo que eu tava gravando vídeo Calma bebê, tá no Melhores Amigo Corsa do Luciano e da Mayra Corsa do Luciano e da Mayra Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tô é boteca e gosta de uma tacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha tô é boteca e gosta de uma tacanagem Não é tiktok, não é tiktok Me senta e o fuck senta sempre pode, 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 pode Tenta, senta, 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 senta e pode, pode Essa peça porra aqui não é tiktok Isso é baile punk, senta, senta e pode, pode Essa peça porra aqui não é tiktok Isso é baile punk, senta, senta e pode, pode Senta, 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 senta e pode, pode Essa porra aqui não é Tik Tok Isso é baile funk, senta, senta e pode, pode Corça do Luciano e da Mayra, Campo Magro, Paraná DJ Wesley Santos Vem de saída, piranha, safadinha, que hoje eu vou comer você Vem de saída, piranha, safadinha, que hoje eu vou comer você Vem de saída, piranha, safadinha, que hoje eu vou comer você Vem de saída, piranha, safadinha, que hoje eu vou comer você Vem de saída, piranha, safadinha, que hoje eu vou comer você Vem de saída, piranha, safadinha, safadinha, que hoje eu vou comer você Corça do Luciano e da Mayra Corça do Luciano e da Mayra É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga tudo mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sombracilha ok, aumenta ok Bronta no bailão pro desespero do seu ex 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 DJ Wesley Santos Corça do Luciano e da Mayra Campo Magro, Paraná DJ Wesley Santos Quando eu vi o chapa quente Cara de tralha, bebê com jacaré E depois faz, tô novinha, sapadinha Pode ver que a hora é essa Eu chupo teu grelhinho, é como tu cheira Tá na minha rádio casa amiga Tá na minha rádio casa amiga Pra amasado ruim se esqueça tudo Vai ver a real Conta pra nascer lá do bandido Mas tem água colorida Whisky, bala rosa e prazer Que tá gostosinha com a boceta Oi, com a boceta Com a boceta Que tá gostosinha Córcia do Luciano e da Mayra Que tá gostosinha com a boceta Oi, com a boceta Com a boceta Tá gostosinha com a boceta Essa posição de ataque agora eu sempre Vai DJ Wesley Santos Maior tesão Quando eu te vi Borra Betão Aonde eu te chamei pro canxi Colômbia Aonde eu te chamei pro canxi Sobe, sobe, balão S, desce, você tá Colômbia Sobe, balão S, desce, você tá Colômbia Vol", ale da colômbia Hoje eu como manifesta Polômbia Pal home Is, de sp Ex, o Até aman Abby Elê Mi Señor Manuel O DJ Guga vai falar qual que é o resumo de mais tarde Tá duro, vai dormir, tá com o dinheiro, vem pro palio Hoje a bobeza só faz gata Tá duro, fica em casa 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 Tá duro, vai dormir, tá com o dinheiro, vem pro palio This looks like a job for me, so everybody just follow me Cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me This looks like a job for me, so everybody just follow me Cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me DJ Wesley Santos This looks like a job for me, so everybody just follow me Na onda do encorpecente que ela faz da produção Muito louca de maconha que ela fica de espação Na sequência da potação 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 Gosta de fazer ilugia Essa novinha que tá na volada Boa saga Mas sua puta Tava dia Não vai ser decada Você bora pica Mas sua puta Tava dia Não vai ser decada Você bora pica Mas sua puta Boa saga Tava dia �데낭 All in Dawn уже Boa saga Corsa do Luciano e da Mayra, Campo Magro, Paraná Toma vários botadão Toma vários botadão DJ Wesley Santos Toma vários botadão 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 Corça é do Luciano e da Mayra Corça é do Luciano e da Mayra Corça é do Luciano e da Mayra Vai começar a brincadeira, tem mulher com aquecimento Quero ver você soltar, quero ver você com as dentes Quero ver você soltar, quero ver você soltar, quero ver você soltar Devagarinho na beiração 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 Devagarinho na peça, devagarinho Devagarinho na peça, devagarinho na peça Essa aqui é foda pra aquelas do popozão Essa aqui é foda pra aquelas do popozão Essa aqui é foda pra aquelas do popozão Vigou a visão Vai flexionando, flexionando Vai flexionando, flexionando Vai flexionando Tu pode fazer o que quiser por mim, tá tudo bem Pode mentir, me ilude que eu aguento também Córcia do Luciano e da Mayra Campo Magro, Paraná Música Da EJ Wesley Santos Música Música Só tocado no pepe, grão No óbatos, ó de atravessão Só soca a dor no bebê, com o lobo azote da verga Sem bebê na da boleca, com os louvores do xereca Ela gosta na coca, ela gosta na pesa Sem bebê na da boleca Só soca a dor no bebê, com o lobo azote da verga Quem mandou se apaixonar pelo abdudij Quem mandou se apaixonar pelo abdudij Tu empinou, ele bem 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 Eu vou te comer em cima do bote sem placa Eu vou te comer em cima do bote sem placa Eu vou te comer em cima do bote sem placa Eu vou te comer em cima do bote sem placa Eu vou te comer e se mato o pote sem placa Eu vou te comer e se mato o pote sem placa Corça é do Luciano e da Mayra, Campo Magro, Paraná É seu amigo que tá me botando, me botando, me botando É seu amigo que tá me botando, é seu amigo que tá me botando É seu amigo que tá me botando, me botando, me botando DJ Wesley Santos Seu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando 100 por 50, só pegada Corça é do Luciano e da Mayra Então, bate quando eu vou por cima, porra Soca quando eu vou por baixo, aí Bate, 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 bate Bate quando eu vou por cima Soca quando eu vou por baixo, bate quando eu vou por cima Soca quando eu vou por baixo, bate quando eu vou por cima Ela pediu pra me socar e o leve estupro Ela pediu pra me dar tapa no bobo É só botada, botada, muito forte no tubo O homem promete namorar, promete ela em casamento Tudo por prazer, isso coisa de momento Na mente sou rato, eu sou marolento Novinha safada, nós tem o talento Nós te bota soca, soca Joga tudo dentro, nós te bota soca, soca Joga tudo dentro, pode vir, vem capiranha Coisa de momento, vou arrebentar Top é peca, gostosinho no talento Nós, nós, nós te bota soca, soca Joga tudo dentro, nós te bota soca, soca Joga tudo dentro, nós te bota soca, soca Joga tudo dentro, pode vir, vem capiranha Coisa de momento, vou arrebentar Top é peca, gostosinho no talento Córcia do Luciano e da Mayra Fuzil de pé te alongar Piranha a gente pra nós, porque nós tá sempre trajado Com a pelinho disfarçado e nós fumando um baseano Quer fuder, vamos fuder que lá na base é liberado Então toma tomando, só botada concentrando O DJ pra cá aplicando na boca Dança fora, com o top é tubano Só botada concentrando Com o top é tubano Só botada concentrando Com o top é tubano Só botada concentrando O DJ pra cá aplicando Com o top é tubano AJ Wesley Santos Toma na jackinha Abre a boquinha Toma na jackinha Toma na jackinha Toma, toma na jackinha Abre a boquinha Toma, toma na jackinha Abre a boquinha Não curta esse mole de gravidação Papo de duas equipe Já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Tem problema não Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vão pegar babado Pra largar de seu coção Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vão pegar babado Pra largar de seu coção Vou encher de leite Vou mandar pros alemão DJ Wesley Santos Vamos lá Vamos lá Ah tá, teu cabelo Tô lanchando o mar Quatro putas Muito lindas Que sabe o linguajar E aí como cê tá? Gosta muito de dançar Toca let's go na pari Faz a linda se soltar Na vibe mais positiva Que novo Sucesso Tudo diferente Agora tô com dialeto Dinheiro venido Caraca, sucesso Quero que se foda Vai logo Que chassa de perto Tô contando O bagaço Vivendo virar dinheiro Meu pai na fazenda Minha mãe já aposentei Quero só meu gelo Fim passando Fim passei Deixa como tá O bagaço Cheio já amantei Minha ex ligando Me verão voltar Mas eu não atento Tô no rolê Acho que agora Eu mudei o patamar Pode consacrar Codinho novo Pesantia cá Pra mim No pé Pra miséria Vê Não sei assim Como é Quem diria o louco Pra dar Na leste Anota o palante Que tô Mulher Na parela Dança Que cê tá Pra vagabundo Dia de loucura Ela tá jogando Um Sabe que o dois tem Menor que tá Parando tudo Milhares jogando Na mansão Lida de luz Corsa do Luciano E da Maira E da Maira Hoje em dia é difícil Encontrar DJ Wesley Santos Aqui A diferença Começa Pela Qualidade Hoje em dia é difícil Encontrar Uma menina Que não trabalha No jogo Corsa do Luciano E da Maira Campo Magro Paraná Hoje em dia é difícil Encontrar Uma menina Que não trabalha No job Toda Ficiada E citar Pedindo Picos Caraca É bigode Hoje em dia é difícil Encontrar Uma menina Que não trabalha No job O verão está chegando Pra praia Desce As novinha tão dançando, descendo de fuga Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Coça do Luciano e da Mayra, Campo Magro, Paraná Imagina ela fazendo um quadrado sensacional Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadrado sensacional 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 Copia a mão, chaguara DJ, Wesley Santos Tchutchuca Tchutchuca treme o bumbum, treme, treme, treme Tchutchuca treme o bumbum, treme, treme, treme Tchutchuca treme, treme o bumbum, dando uma retoradinha Em paz detendo com o dedinho na boquinha Agora tope com a mão na cinturinha Levante o pé, dê uma rodadinha E o binchadão que tá do seu lado Ele tá te filmando, ele quer ser seu nosso coração Tchutchuca treme, treme Tchutchuca treme o bumbum, treme, treme, treme Tchutchuca treme o bumbum, treme, treme, treme Tchutchuca treme, treme o bumbum, dando uma retoradinha E vai detendo com o dedinho na boquinha Agora tope com a mão na cinturinha Levante o pé, dê uma rodadinha E o bichadão que tá do seu lado Ele tá se filmando, ele quer ser seu namorado Fica de quadro, fica de quadro Fica de quadro jogando essa bunda Fica de quadro, fica de quadro Fica de quadro jogando essa bunda Vai maluco, vai, vai, vai maluco Vai, vai, vai maluco, vai, vai, vai maluco Fica de quadro, fica de quadro Fica de quadro jogando essa bunda Fica de quadro, fica de quadro Fica de quadro jogando essa bunda Vai maluco, vai, vai maluco, vai, vai maluco Corsa do Luciano e da Mayra Campo Magro, Paraná Música boa, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida Ai, caramba Tá bom, beleza DJ, Wesley Santos Música Música Movimenta, movimenta Corça do Luciano e da Mayra Música 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 Corça do Luciano e da Mayra Campo Magro, Paraná Música 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 O mamãe chegou, o mamãe chegou O mamãe chegou, o mamãe chegou O mamãe chegou